e aí galera tudo bem com vocês é que o delta games na área aqui é o edu bom galera trazendo mais um tutorial rápido do canal hoje eu vou ensinar para vocês aí como mandar um arquivo pdf para um contato do whatsapp é muito simples muito rápido você só vai ter que fazer o seguinte vamos entrar aqui na parte de baixo aqui ó aplicativo eu vou entrar aqui nessa poquinha ferramenta meus arquivos aí eu vou selecionar aqui na parte de diversas opções eu seleciono a parte aqui é essa opção documentos escolha o arquivo que eu quiser pdf para mandar uma pessoa clico nele automaticamente ele vai abrir eu vou poder ver o que é o arquivo e aqui nessa parte de cima eu vou clicar nesses três pontinhos e clicar aqui na opção enviar arquivo pronto ele vai aparecer as opções aqui né diversas opções tem as opções aqui no whatsapp tem opções de e-mail e tal mas como eu vou mandar um arquivo do whatsapp eu vou selecionar aqui se ele já estiver aqui na parte de cima que eu são os contatos recentes né de conversas se quiser mandar para algum deles que já estiver aqui é só clicar nele ou senão você clica no símbolo do whatsapp aqui na parte de baixo lado esquerdo abre o whatsapp aí você escolhe o contato para quem você quer mandar o arquivo em pdf né seleciona aí alguém e tal selecionar é selecionar esse primeiro aqui enfim seleciona um ou mais contato né se quiser selecionar para mandar para várias pessoas de uma vez só você vai selecionando aí os contatos que você quer e depois clica nessa parte nessa nessa setinha aqui no canto direito de baixo e pronto o seu arquivo vai ser enviado aí para os contatos selecionados então muito rápido muito simples e é isso aí galera espero que tenha ajudado vocês se você ainda não é inscrito no canal se inscreva né deixe seu curtir compartilhe também esse vídeo e deixe seu comentário aí se você está gostando dos tutoriais ou não beleza um abraço valeu fui e aí